No Jornal da Manhã, hora da Fórmula 1 com Alex Rufo. Você, Alex? Cinco corridas, cinco dobradinhas da Mercedes. Essa supremacia absoluta e incontestável da equipe alemã a coloca prematuramente como franco favorita a mais um título de pilotos e também o de Mundial dos Construtores da temporada 2019 da Fórmula 1. Hamilton superou Bottas logo na largada e venceu pela quarta vez no circuito de Bomelo. Essa é a terceira vitória consecutiva do inglês na Cataluña, que assume a liderança do campeonato com 112 pontos, sete à frente de Bottas. Traçado muito travado e de difícil ultrapassagem, normalmente quem larga na primeira fila vence a corrida. E foi assim. Hamilton largou ao lado do pole position Bottas, viu Sebastian Vettel tentar uma arriscada ultrapassagem para cima das duas Mercedes, mas saiu da pista e ainda perdeu a terceira posição para Max Verstappen. Valtteri Bottas foi o mais rápido durante todos os treinos livres do sábado, largou na pole, mas foi surpreendido pelo pentacampeão do mundo, Lewis Hamilton, que pulou na frente logo ao apagar das luzes vermelhas na largada. Logo depois da classificação na manhã de sábado, Sebastian Vettel declarou que a Ferrari não é rápida o suficiente para desafiar as Mercedes de Hamilton e Bottas. Ainda assim, a equipe de Maranello tentou uma estratégia diferente na hora da escolha dos pneus, mas sem sucesso. Viu seus carros terminarem a prova nas quarta e quinta colocações. Será que a estratégia da Ferrari não deveria ser trabalhada fora da pista, no comando da equipe, mesmo antes de alinharem seus carros no grid da Fórmula 1? A queda do time de Maranello começou um pouco lá atrás com a contratação de Maurício Arrivabene, que era um homem de marketing e não um estrategista. Com a saída de Arrivabene no final do ano passado, Matias Binotto, o homem dos motores da Ferrari, assumiu o comando da equipe. Bom de motor, mas sem experiência alguma como estrategista. Vale lembrar que Ross Brown e Jean Toddy, estrategistas de primeira linha, trouxeram uma hegemonia jamais vista na Fórmula 1 com cinco títulos de Schumacher e um de Kimi Raikkonen. Com a vitória de número 76 em Barcelona, Hamilton fica agora a 15 vitórias do maior recordista de todos os tempos, Mikael Schumacher, que acumulou 91 ao longo da sua carreira. Próxima etapa, daqui a duas semanas em Mônaco. E dos pilotos que alinharão no grid das ruas do Principado para a próxima corrida, Hamilton e Vettel venceram duas, Daniel Ricciardo e Raikkonen uma. Números muito distantes do recorde de Ayrton Senna, o rei de Mônaco, que conquistou seis vezes a vitória no circuito mais glamuroso da Fórmula 1. Esse sim, será um recorde muito difícil de ser quebrado. Alex Rufo para o Jornal da Manhã.